Senhoras e senhores senadores, senadoras, queria saudar inicialmente os nossos visitantes da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Queria que vocês saíssem com uma grande visão positiva da política brasileira, uma vez que a política e os políticos brasileiros estão em baixa, dado a situação de crise econômica e política que vive o nosso país. Mas é fundamental a gente compreender e até visitar aqui que a gente trabalha e muito em prol do Brasil e que nem sempre a grande imprensa, que tem outros interesses, ela publica a real situação aqui do trabalho, que tem o direito também de publicar os erros da política e dos políticos, mas também ela não pode esconder uma realidade, como agora está escondendo a grande greve geral do dia 28, que o Brasil, os trabalhadores e o povo começam a reagir com esse estado de coisa. E a grande imprensa esconde para os brasileiros a real situação da reação do povo brasileiro. Queria falar exatamente isso, presidente, senhoras, do grande retrocesso que se encontra o nosso país. A justificativa do golpe parlamentar que se deu, principalmente que estava no poder o Partido dos Trabalhadores e a Presidenta da República, a justificativa porque era o caos, era o caos econômico, um processo de desgoverno. Esta foi a justificativa do golpe, embora tenha usado a justificativa das chamadas pedaladas para poder justificar o verdadeiro golpe que se deu no nosso país. E a consequência disso foi que se colocou em xeque a nossa democracia, conquistada as duras penas pela história do nosso povo e da nossa gente, enfrentando, inclusive, o golpe militar, a ditadura militar, e que foi o povo para a rua, através das eleições diretas, da busca de eleições diretas no nosso país, que nós conquistamos a democracia. E de lá para cá, fomos construindo um processo de organização do povo, de organização dos trabalhadores, e que colocamos aqui no Parlamento os verdadeiros representantes do povo, dos trabalhadores, e a implementação de um governo saído das lutas populares, o presidente Lula, que implementou uma política econômica com distribuição de renda, crescimento com distribuição de renda, e políticas públicas, que chegaram no cidadão para criar dignidade e cidadania para o nosso povo e para a nossa gente. O povo lá do interior do meu Estado, do Estado do Pará, da Ilha do Marajó, do interior da Amazônia, sabe do que eu estou falando, quando as políticas públicas, através do governo Lula, chegaram para o nosso povo. Só para ter uma ideia, lá no meu Estado do Pará, que há 100 anos só tinha uma universidade, agora, pós-governo Lula, nós passamos para quatro universidades, interiorizando o serviço público, o ensino público superior, para dar oportunidade para a nossa juventude, do interior do nosso Estado, ter acesso ao ensino superior, ter acesso ao conhecimento, à pesquisa, para ajudar a desenvolver o nosso país e o nosso Estado. É fundamental que se perceba isso. As grandes construções de produção de energia chegavam no sul do país, chegando a energia para lá, mas não chegavam no interior do nosso Estado, do nosso Nordeste, foi com o programa Luz para Todos, que se chegou à oportunidade do nosso povo mais pobre do interior ter acesso à energia, para poder ter acesso às condições mínimas de melhoria, de qualidade de vida, tendo geladeira na sua casa, tendo as mínimas condições que é trazida pela energia elétrica do interior do nosso país. e políticas públicas que chegaram com Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médicos e avanços importantes que chegaram. O Bolsa Família teve um papel importante na economia dos nossos municípios pequenos, com a medida que tenha mais dinheiro na mão do pobre, na mão do trabalhador, mais consumo tem para poder melhorar a sua autoestima, a sua qualidade de vida, e até a comida, mais comida, na mesa do trabalhador, na mesa do pobre. Tudo isso alavancava a economia local, porque era mais moeda que circulava no município, e, portanto, é mais compra que tem no comércio. Tudo isso foi conquista de um governo democrático. Pois bem, com o golpe e com a instalação do governo ilegítimo Temer, o que é que nós estamos assistindo? O que é que nós estamos vendo? É o desmonte deste Estado social, é um retrocesso nunca visto no nosso país, é a desgraça se instalando nas famílias brasileiras, é a descriminalização que volta a se implementar no nosso país, e é a criminalização do movimento social que começa a reagir contra esses desmandos. Por exemplo, agora, com a greve geral do dia 28, tentam criminalizar agora o movimento sindical. Uma velha reação da elite brasileira, uma velha reação daqueles que usaram o poder para acumular riquezas ou acumular o controle do processo do desenvolvimento do nosso país. Criminaliza. A grande imprensa esconde a reação do povo, tenta esconder a reação do povo através da insatisfação que está instalada no nosso país. Retrocesso. Retrocesso, quando falo em retrocesso, é que o processo de democratização que nós estávamos implementando no nosso país, democratização da economia, democratização do ensino público, democratização da saúde, democratização das oportunidades, para que todos tivessem acesso a um processo produtivo com a geração de emprego, ter acesso ao emprego, ter acesso a todos os setores, como estávamos alavancando, se alavancou a produção agrícola do nosso país, do agronegócio, mas também da pequena agricultura familiar. Se democratizou através de grandes financiamentos para os setores industriais, para poder alavancar o desenvolvimento e criar empregos no nosso país, tudo isso está sendo desmontado. A desgraça se instala no nosso país. Com o desemprego, a fome volta a bater de novo nas portas do pobre. A descriminalização nos setores que reagem, agora mesmo o companheiro senador Lindenberg, fez uma leitura de um processo contra uma ministra que defendia os interesses do gênero, da mulher, e o que vemos, o retrocesso da justiça, o retrocesso de julgamentos, porque fortalece a visão daqueles setores conservadores que estão no judiciário, que estão instalados em algumas estruturas de poder, e com o retrocesso, com a instalação do governo legítimo, reforça a ideia desses setores voltarem de novo a colocar o julgamento desigual, o julgamento injusto, e a criminalização dos setores. Retrocede o problema do campo, porque o governo legítimo traz para cá, para dentro do Congresso, propostas de vendas de terra para os estrangeiros, propostas através de medidas provisórias, que retrocede aquilo que nós já tínhamos conquistado na questão da reforma agrária. E com isso, qual é o que tem acontecido no campo brasileiro? As chacinas voltam de novo a acontecer no nosso país contra aqueles que ainda lutam por um pedaço de terra para poder produzir, no caso, os companheiros sem terra, os chamados sem terra, e os maus produtores rurais começam a ter força para reagir de novo através das chacinas, começam a ter força para poder atacar as terras indígenas e atacar os nossos indígenas, como aconteceu agora no Maranhão. Tudo isso é exemplo de retrocesso e de desgraças que voltam a se instalar de novo no nosso país. Por isso, é fundamental a gente denunciar, usar a nossa tribuna para reagir com esse Estado de Cuse. É o caso da reforma trabalhista, é um verdadeiro retrocesso, sem nenhum respeito à história de um povo, sem nenhum respeito à história da classe trabalhadora. que foi sim no século passado que, com a instalação da industrialização no nosso país, que a classe trabalhadora começa a se organizar mais fortemente. Em 1903, 1908, se criou uma primeira central operária da classe trabalhadora, a COBE, e na década de 20 e principalmente na década de 30, foi com essa reação que se começou a construir e brigar por legislação, principalmente a bandeira da jornada de trabalho, que naquela época, dentro das indústrias ali existentes, que a classe operária trabalhava 10, 12, e 14 horas por dia na fábrica, sem nenhuma condição, nas fundições, nas indústrias daquela época, sem nenhuma condição de trabalho. E era esta grande bandeira. Foi, sim, com esta reação da classe trabalhadora, na década de 20, principalmente na década de 30, que se criou os sindicatos fortes e que com isso forçou o governo, naquela época, o governo de Getúlio Vargas, que se conquistou em 1943 a consolidação das leis do trabalho, a chamada CLT. Ali, se conseguiu colocar nesse compêndio de leis estas bandeiras de jornada de trabalho com uma jornada de trabalho de oito horas e outras conquistas. E agora, o que é que vem com a proposta ilegítima do governo tem? Acabar com estas conquistas, com essa lei, sem nenhum respeito à história da classe operária. Muitos trabalhadores, muitos líderes foram assassinados. Depois, na continuidade, na Constituição de 1946, ali também se colocou por causa das grandes lutas, ali comandavam aquelas grandes lutas operárias, companheiros que estavam no Partido Comunista Brasileiro, e se colocou a grandes conquistas na Constituição de 1946. Qual foi a resposta da elite brasileira? Caçou um conjunto de senadores e deputados, porque estabeleceu-se essa disputa para colocar na Constituição brasileira. na década de 50, foi, sim, a classe operária que foi para a rua e conquistou e fortaleceu partidos que colocaram no poder o próprio Getúlio Vargas e depois o Juscelino Kubitschek que se instalou governos democráticos para instalar aqui no Brasil uma verdadeira planta industrial que foi no governo do Juscelino Kubitschek a grande indústria automobilística ao redor da região metropolitana de São Paulo que ali se criou uma casta operária que a partir dali se construiu de novo um grande movimento sindical forte que aí teve repercussão este movimento no processo a partir de São Bernardo do Campo que se colocou na Constituição brasileira de 88 avanços em conquistas fundamentais para a classe trabalhadora como por exemplo na área dos trabalhadores rurais aposentadoria para os trabalhadores e para as trabalhadoras rurais avanços importantes na questão de conquistas fundamental tanto é assim que aquele que presidia presidia presidiava a Assembleia Nacional Constituinte cravou como a Constituinte cidadã por causa dos avanços porque ali nós colocamos a possibilidade de que os governos que viessem depois pudesse criar condições de políticas públicas para poder criar a cidadania e dignidade para o nosso povo para a nossa gente o que foi feito no governo Lula por isso qual é o problema desse governo que para tentar sair resolver os problemas no nosso país não tem as mínimas condições porque é ilegítimo surgiu de um golpe das elites que influenciou para poder golpear fazer uma maioria parlamentar aqui para poder golpear um governo que tinha nascido desta democracia e das urnas escolhida pelo povo brasileiro por isso o que se estabelece é isso a reforma da previdência é outra que é a entrega é restabelecer uma uma previdência mínima básica e aqueles que querem uma coisa melhor melhor eles têm que bater na porta dos privados é este objetivo desta reforma da previdência que está aí para poder entregar a nossa aposentadoria para aqueles que têm um salário melhor para ir para o privado para atender a sanha do capital financeiro que se instala porque quem é o dono das previdências privadas são os grandes bancos Itaú Bradesco e tantos outros e o desmonte da nossa indústria a partir da conquista do pré-sal é a entrega do nosso patrimônio e de setores importantes que estava o desenvolvimento do nosso país é a entrega para o capital financeiro para o capital internacional esse é o retrocesso esse é o desmonte que está acontecendo no nosso país por isso nós temos que reagir aqui chamar todos os senadores democratas companheiro que tem o mínimo respeito pela democracia e pela história de um povo lutador temos que nos unir aqui para impedir com esses desmontes essa entrega dos nossos patrimônios para o capital financeiro internacional tem a palavra vossa excelência muito rapidamente senador Paulo Rocha parabenizar pela contundência do discurso de vossa excelência vossa excelência tem razão os ataques são violentíssimos contra os trabalhadores a gente vai fazer na próxima semana não um ano do afastamento da presidenta Dilma eu me lembro que eu fiz aqui vários discursos o que está por trás daquele afastamento era o interesse de retirar direito de trabalhadores veja bem senador Paulo Rocha uma hora de almoço só a conquista desde 1943 agora é meia hora pelo projeto que eles estão falando eu estava falando essa reforma trabalhista aqui tem que passar pela comissão direitos humanos eu sei que definiram o que é CAE CCJ e CAES mas direitos humanos é fundamental você veja que por exemplo as grávidas tinha restrição a trabalho em situação insalubre estão retirando restrições a reforma trabalhista que estão pensando para os trabalhadores rurais senador Paulo Rocha eu já falei aqui mas não cansa de repetir tem um ponto no projeto um deputado do PSDB Nilson Leitão do PSDB que se diz moderno que diz o seguinte que o trabalhador rural pode ao invés de salário ser pago por moradia e alimentação isso é regime de servidão eram os antigos barracões que existiam no país onde as pessoas viviam em situação análoga à situação de escravidão estão com outra proposta para o trabalhador rural sabe qual é? acabar com a obrigatoriedade do descanso no domingo querem possibilitar que a pessoa trabalhe 18 horas seguidas então eu espero que esse congresso nacional e que esse senado federal tenha juízo que olhe para o povo é um retrocesso muito grande é um retrocesso gigantesco mas eu estou esperançoso aqui tem senadores do PMDB que nós temos dialogado que tem tomado posições diferentes viu senador Dario Berg aquele projeto de terceirização que foi aprovado por Eduardo Cunha um ano atrás veio para cá e ainda não foi aprovado porque os senadores estão vendo que a terceirização em todos os setores significa redução do salário retirar de direitos precariza precariza então eu tenho muita esperança que aqui no senado vai ser diferente que a gente vai fazer um grande debate e que esse pacote de maldades vai ser derrotado aqui parabéns senador Paulo Rocha pela força do discurso e senador Lindenberg eu acho que a gente tem que somar os esforços com esses líderes também para que não só o debate nas comissões mas dialogar com o presidente Eunício quando ele voltar para que a gente faça um grande debate numa comissão geral aqui no plenário do Congresso para que os nossos senadores e o plenário do Senado dialogue com todos os setores da sociedade porque se mexe com toda uma conquista e uma história inclusive do processo de setores econômicos da economia do nosso país por isso a gente tem que chamar aqui para o plenário os grandes empresários os trabalhadores a liderança dos trabalhadores para a gente fazer um grande debate público aqui transformando o plenário do Senado numa verdadeira comissão geral para dialogar com toda a sociedade brasileira queria por fim dizer que embora a grande pensa conivente com esse estado de coisa principalmente a Rede Globo não esconderão a reação do nosso povo e da nossa gente a reação o povo começa a reagir não é à toa que o povo percebeu qual é o papel do governo teme no nosso país não é à toa que ele está apenas com 4 ou 5% de reconhecimento popular porque já há uma reação umas silenciosas e outras já indo para as ruas para reagir em estado de coisa começou neste ano com as mulheres um dia 8 de março onde as mulheres transformaram a sua indignação com a reforma da previdência e estabelecer uma grande mobilização para mostrar para o nosso país que há insatisfação principalmente as mulheres trabalhadoras rurais tem uma conquista na constituição brasileira de aposentadoria aos 55 anos e a reforma da previdência quer passar para 65 anos a reação da juventude que sempre está atenta às grandes transformações do mundo e do nosso país mas não pode fazer transformações com derrubada de conquistas com derrubada de sacrifício da história da classe trabalhadora nós somos a favor da modernização das leis trabalhistas somos a favor de reformas que cada vez mais melhorem o acarboço jurídico do nosso país somos a favor de reformas que acabem a resolver o problema de alguns entraves para poder desenvolver o nosso país e criar condições e oportunidades para todos mas nós não concordamos que reforma tire direitos tire conquistas e com isso em nome de avanço em nome do modernismo só vai trazer de novo sacrifício para a classe trabalhadora e por fim a reação do movimento sindical brasileiro dia 28 foi uma demonstração da capacidade de luta e de reação que a classe trabalhadora tem neste país por isso é bom que o nosso plenário do senado os senadores brasileiros estejam atentos para a gente ficar sintonizado com o nosso povo e a nossa gente e que aqui todos tenham o direito de representar os interesses dos vários setores da sociedade e que democraticamente a gente ouça o ronco das urnas das ruas para que a gente possa estabelecer aqui decisões fundamentais que vá ao encontro da vontade do povo brasileiro e para a gente sair de uma vez por todas destas é desta crise política só o povo na rua que poderá resolver estes problemas e para o retorno da democracia nós temos que ir novamente novamente para surgir das urnas governo legítimo que tenha o poder do povo a fazer as transformações que precisa que sejam necessárias para solucionar o problema da crise política e o problema da crise econômica do nosso país por fim senhor presidente queria gozar da sua compreensão para dar como lido uma informação lá do meu estado do Pará que é problema produto de uma pesquisa que surgiu em torno das capitais brasileiras das principais cidades do nosso país e infelizmente Belém é uma das piores capitais do Brasil para se viver o estudo que constata esse triste ranking da consultoria Marcoplan e foi publicada no site da revista Exame Belém consegue ser menos pior de cidades também importantes de Maceió Porto Velho e Macapá no esquisito de saúde educação cultura saneamento e segurança pública o estudo analisou a qualidade de vida de cidade com mais de 266 mil habitantes Macapá ficou com índice de 0,434 e apontada como a pior capital do Brasil no ranking geral na região norte a capital paraense cai para terceira pior ficando atrás de Manaus as piores colocações de Belém aparecem no esquisito educação cultura saneamento sustentabilidade entre 26 capitais avaliadas numa lista de 26 capitais Belém aparece em torno de 22 23 nestas áreas o índice de Belém em educação é de 0,369 e ensaneamento 0,45 495 no setor de saúde a nota de Belém é de 0,535 o quinto pior lugar portanto 10 anos depois caiu várias posições ficou no ranking abaixo de cidades brasileiras do nosso país a queda foi maior ainda na educação saiu de 86 para 92 na lista das 100 cidades pesquisadas por isso senhor presidente o relatório tem como base a pesquisa da DataSUS o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde o IBGE o Sistema Nacional de Formação de Saneamento e o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais Anísio III o INEP é lamentável que Belém uma capital premiada durante gestões anteriores na gestão de 97 a 2004 foi uma gestão do Partido dos Trabalhadores possuindo atualmente quase um milhão e meio de habitantes ainda padece de problemas como falta de saneamento saúde escola e segurança pública esse quadro apontado pela pesquisa revela também a descontinuidade das políticas públicas inclusivas e a falta de compromisso com sucessivas gestões municipais que se preocupam muito mais com algumas obras físicas do que com a qualidade de vida da população isso é reflexo de uma situação que a gente vive nas principais cidades brasileiras obrigado senhor presidente presidente